Olá, bom dia! As ocorrências do dia 16 e 17 de março. No dia 16, em Iturama, furto no Parque de Exposição Lamertino Mendes. Foi repassado que no Clube de Laços, sediado dentro do Parque de Exposição, havia um furto consumado com arrombamento. De imediato, a guarnição deslocou até o referido local, onde, em contato com o solicitante vítima, que relatou o seguinte fato. Que, ao chegar no Clube de Laços, notou que o portão de ferro que dá acesso a um cômodo usado para guardar arreios, celas e apetrechos, notou que tal porta estava arrombada e que havia furtado no interior aproximadamente 10 celas. Diante do exposto, foi realizado rastreamento com o intuito de localizar supostos autores, porém, sem êxito, em Estrela da Barra, furto. Avenida São Joaquim do Triângulo, guardação compareceu no endereço citado, onde o solicitante relatou que, quando veio a entrar na chácara de sua esposa, percebeu que o indivíduo não identificado havia invadido. Propriedade subtraída de seu interior diversos pertences. Dentro dos objetos furtados estava uma televisão Samsung de 29 polegadas, um receptor Chromecast que estava conectado à televisão, um botijão de gás, um champanhe, chuva de prata e um refrigerante que estava na geladeira. Ao ser averiguada a residência, foi percebido também que os indivíduos possivelmente teriam invadido o local pulando algumas das cercas de alambrado, que cerca a chácara, e posteriormente pulou pela janela dos fundos, tendo acesso primeiramente à cozinha. Durante a ação criminosa, os indivíduos também beberam a cerveja que estava na geladeira, deixando cascos e garrafas vazias na cozinha da residência. Após os fatos citados, a correção realizou rastreamentos, mas sem êxitos. Em Limeira do Oeste, tráfico ilícito de droga. Durante a realização de operação de batida policial, receberam denúncia anônima noticiando que o menor infrator estaria traficando drogas neste município, e que no exato momento ele estaria indo em sua residência buscar droga para entregar a um indivíduo. A correção realizou monitoramento à residência do menor infrator. Em um dado momento, visualizando o menor infrator chegando em sua residência, e após alguns minutos, o mesmo veio a sair, sendo neste instante abordado pela guardação policial. Foi dada ordem de parada para que este fosse submetido à busca pessoal, porém o mesmo veio a desobedecer a ordem de parada, jogou um objeto ao solo e correu para o interior de sua residência, sendo perseguido e abordado. Foi verificado que os objetos jogados ao solo eram dois envelucros plásticos e substâncias semelhantes à maconha. Em diálogo com o menor infrator, este veio a relatar que está traficando drogas há algum tempo, e que no interior de sua casa havia mais uma certa quantia de drogas, vindo a mostrar o local onde estaria escondido. No local foi localizado e apreendido 15 buchas de substâncias análogas à maconha, e uma sacola de tamanho médio, também com substâncias semelhantes à maconha, que estava no local, mencionado pelo menor infrator. Também foi localizado próximo à substância análoga à maconha, um canivete com resquício da substância, o qual era usado para realizar a preparação e a embalagem da mesma. Foi realizado busca no quarto do menor, sendo localizado embaixo do colchão da cama, do mesmo uma arma, calibro 22, com mais três munição intacta calibro R$ 22,00 e R$ 830,00, em notas diversas. Mediante ao exposto, foi dado voz de apreensão ao menor infrator pelo cometimento das infrações penais. No dia 17 do 3, em Iturama, tráfico em lixo de drogas, rodovia MGC 497. Durante a operação realizada no endereço citado, frente ao trevo do Distrito de Ombro de Norópolis, os militares abordaram o veículo de cor branca, sendo que, enquanto consultava o condutor do veículo, perceberam que a passageira demonstrava bastante nervosismo. Ao ser realizada a revista no veículo, foram localizados 15 tabletes de substâncias semelhantes à maconha, pesando aproximadamente 18 quilos, em uma mala da propriedade da passageira, que alegou que vinha de Campo Grande e levaria a substância para a Bahia. A autora foi presa em fragante de materiais relacionados a prende. Ainda no dia 17, em Iturama, tráfico em lixo de drogas, rua João Simão Rosa, antiga Rua A, no Alcides Veríssimo. Em decorrência de operação batida policial realizada no bairro, a equipe já tinha conhecimento, através de denúncia no 181, que estaria ocorrendo intenso tráfico de entorpecentes no endereço do fato. Durante o patrulhamento pelas imediações, foi possível perceber que um indivíduo, ao visitar a guardação do GPMOR, entrou rapidamente para o interior de sua residência. Diante dessa situação, fizeram parlamentação com uma jovem, menor de idade, no local, que se apresentou como companheira do responsável pela residência. A guardação percebeu movimentação de forma rápida nos fundos do terreno da casa. Foram até o local, perceberam que alguém pulou o muro, para a residência vizia, com o auxílio de uma escada, para uma casa ao lado. O guardação adentrou na outra residência, que não é habitável, por nenhum morador. Momento em que perceberam um indivíduo escondido atrás de uma parede, segurando uma mochila contendo dentro dela diversas porções de substância análoga à maconha, balança de precisão, uma faca e papel filme. Retornaram para a residência, onde se iniciou a ocorrência, e foi possível localizar dentro do tanque e lavar roupa a quantidade de R$ 1.371, em espécie, uma espingarda de pressão, com a corona quebrada, bem como três aparelhos celulares. Diante dos fatos, realizaram a prisão e fragante delito dos autores pelo crime de tráfico e lixo de entorpecente, bem como corrupção de menores para a prática de crime. Eu sou o soldado Corrêa, e essas foram as principais ocorrências atendidas pela polícia militar. Por hoje é só. Tenha um bom dia, forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.